Uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é, Madison, como montar frases em Libras? E essa dificuldade vem justamente porque a lógica da Libras é diferente da lógica do português. O português é uma língua linear, uma língua falada, então ele é uma língua sequencial e consecutiva, em que você emite um pequeno som, depois um outro pequeno som, você junta esses sons, formam palavras, você faz pausa entre esses conjuntos de sons que formam pequenas palavras e depois frases, e assim por diante você vai fazendo sua comunicação. Mas a Libras é uma língua visual, é uma língua que você utiliza as suas mãos, o seu tronco, a sua cabeça, os seus olhos, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, para você fazer a comunicação. Ou seja, é uma outra forma de ver o mundo, é uma outra forma de viver no mundo, literalmente. Isso faz com que a língua de sinais, além de um conjunto de sinais, um conjunto de lógica gramatical, ela também é formada pela própria cultura surda, assim como, obviamente, a língua falada, no caso aqui o português, é também constituído pela nossa cultura ouvinte brasileira, percebe? Então, por causa disso, a lógica de como montar frases em Libras é diferente da lógica de como que você está montando frases em português. Agora, como que realmente você pode fazer para você montar frases em Libras? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que se você ficar aprendendo as coisas fragmentadas, sinal por sinal, palavra por palavra, decorando lista de sinais, como é que fala a casa, sala, sofá, cadeira, a mesa, um espelho, um vaso, a cortina, a janela. Você ficar aprendendo de forma fragmentada, sinal por sinal, cada um desses elementos, na hora de você montar a frase, as coisas não vão encaixar. Mesma coisa de você ir em uma loja, aí você compra um item de decoração, vai comprando, 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 comprando itens de decoração para você dar de presente para um amigo seu. E aí, quando você chega lá na casa desse amigo, você de repente percebe que os itens de decoração que você escolheu não combinam em nada com a casa dele, com a estrutura que já existia lá, percebe? Assim também na Libras. Não adianta você ficar tentando decorar um tanto de sinais, um tanto de coisas descontextualizadas na Libras, e depois achar que tudo vai se encaixar na hora que você vai montar uma frase. Por quê? Porque tem sinais que funcionam melhor junto com outros. Tem sinais que se encaixam melhor em determinados tipos de contexto, em determinados tipos de frase. Tem sinais que são os sinais mais coringa, que você pode utilizar praticamente em qualquer tipo de frase que você queira utilizar. Por exemplo, esse sinal aqui, o sinal de você, que é um sinal que é uma forma de indexação na Libras, em que você faz indexação de um dos pronomes, que é, no caso, a pessoa com quem você está conversando. Se eu quero fazer ele, eu vou apontar para cá, eu vou apontar para cá, e assim eu vou apontar para a pessoa com quem eu quero fazer a comunicação. E aí tem um detalhe importante aqui, relacionado à montagem de frases na Libras, porque ela parte não de uma lógica que é baseada em palavras do português, na ordem do português, o jeito de você se comunicar em português. Exemplo, tem pessoas que acham que na hora de você montar uma frase em Libras, você precisa de pegar a frase em português, por exemplo, amanhã eu vou na feira comprar várias coisas. e aí você vai lá e pega assim, amanhã, amanhã, eu, eu, vou, 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 na feira. Como é que fala na em Libras? Não faz sentido você buscar essa lógica? Como é que fala feira em Libras? Assim, amanhã eu vou na feira comprar. Como é que fala comprar? Comprar. E aí você vai pegando cada palavra do português, buscando qual que é o sinal da Libras, e fazendo essa montagem, esse encaixe. Tem algumas frases do português, talvez essa lógica aí até funcione um pouco e te ajude a ter a sensação de que você conseguiu entender como a Libras funciona, de que você conseguiu entender como que monta a frase. Para algumas situações, isso aí até às vezes dá para fazer uma volta assim e fazer esse tipo de encaixe. Mas, para a maioria das vezes, mesmo que para você, que é ouvinte, você consiga fazer esse tipo de encaixe e pareça que a frase está ficando bem montada em Libras, na maioria das vezes, isso não vai funcionar, você não vai conseguir ter uma comunicação realmente clara em Libras. E é justamente aí que tantas pessoas acabam errando ou confundindo na hora de conversar com os surdos, na hora de cumprimentar os surdos, na hora de fazer a interpretação de uma frase, de uma música para Libras, ou de qualquer outra coisa. simplesmente porque você estava lá o tempo todo preocupado ou preocupada com definir quais eram as palavras que você deveria utilizar na Libras para montar aquela frase, equivalendo à frase que você estava usando antes em português. Qual que é a grande questão? A grande questão é que a forma como os surdos se comunicam não é baseada na lógica do português. Logo, a lógica como se monta frases em Libras não se assemelha à lógica do português. Exemplo muito simples. Na Libras, você pode utilizar marcações no seu espaço de sinalização. Ou seja, você pode indicar que uma pessoa está posicionada aqui, por exemplo, o João está posicionado aqui, a Maria está posicionada aqui. Então, você consegue fazer marcações visuais. No português, obviamente, é impossível você fazer marcações visuais na própria língua portuguesa ou mesmo na escrita dela. Por quê? Porque não é essa a lógica do português. Ele é uma língua consecutiva, linear, percebe? Então, você vai emitindo sons, emitindo frases, palavras para você ir montando as frases. Na Libras, não. Na Libras, dentre as várias possibilidades de montar frases em Libras, você pode construir cenários visuais. E quando você faz esse tipo de apontação na Libras, você está determinando onde que os seus referentes vão estar. Você está determinando a localização literal deles do espaço. Então, se aqui estava o João e aqui estava a Maria, e eu faço isso aqui em seguida, quem é essa pessoa caminhando aqui? É o João. Percebe? Então, nessa lógica, se eu faço a apontação aqui antes, e eu indiquei que é a Maria, mesmo mais à frente da minha frase, eu vou lá e faço assim, aqui quem estava é a Maria. Mas se antes eu tinha apontado para cá, feito o João, feito ele aqui sim, e agora eles fizeram aqui, foi o João passou pela Maria. Agora, quem está do lado de cá? O João. Quem está do lado de cá? A Maria. E se simplesmente eu faço assim, quem é que está indo embora? A Maria foi embora. E o João ficou lá sozinho. Percebe? Então, essa lógica da Libras não tem nada a ver com a lógica do português. É uma outra língua. É uma outra cultura. E é por isso que não faz sentido você ficar tentando decorar sinais da Libras, igual eu, Madison, fiquei lá atrás, há mais de 23 anos atrás, quando eu estava começando a aprender a Libras. A grande questão que muitas pessoas acabam não percebendo é que Libras é Libras, português é português. Uma língua não depende da outra. Até mesmo porque a maioria dos surdos não dominam o português. O cérebro dos surdos funciona de uma forma diferente para o processamento da linguagem comparado com a forma como nós, ouvintes, que usamos prioritariamente, ou só o português, para a comunicação, ou outras línguas faladas, para a comunicação no dia a dia. O cérebro dos surdos está adaptado para a visualidade. E é por isso que muita gente acaba errando na hora que simplesmente vai para as redes sociais e vai lá e aprende um tanto de sinais soltos, um tanto de sinais isolados. Porque por mais que você até aprenda, consiga fazer aqueles sinais ali, na hora que você precisa de montar frases, você não consegue. Na hora que você tenta ter uma comunicação com surdos, não consegue. Na hora que você tenta entender o surdo sinalizando para você, você tem a sensação de que você não está conseguindo. Mas você entende um ou outro sinal. Muita gente repete esse mesmo erro, esse mesmo freio de mão, por anos e anos, seguindo o jeito como os cursinhos tradicionais de Libras ensinam a Libras. Qual que é o grande problema? O problema é que os cursinhos tradicionais de Libras, eles seguem a mesma lógica de ensino de outros idiomas aqui no Brasil. Lembra lá na escola, quando você estava aprendendo inglês, lá na sua quinta, sexta, sétima, oitava série, ou no ensino médio, você ficava lá decorando um tanto de palavras, listinha de palavras, como é que diz casa em inglês, como é que diz família em inglês, como é que diz cachorro em inglês, você ficava lá decorando as coisas, e depois você tinha que decorar algumas frases, depois você ia lá e decorava, ou cantava na turma, como que era determinada música famosa na época. Pois é, você terminou a escola fluente em inglês? Porque eu não. Percebe? A maioria das pessoas terminam a escola sem saber o inglês. A maioria das pessoas terminam e fazem incontáveis cursinhos de Libras sem saber a Libras. E é por isso que tanta gente acaba desistindo da Libras. E o grande problema de você desistir da Libras é que além de você estar abrindo mão de um pedaço significativo do seu futuro, abrindo mão dos seus próprios sonhos, do seu desejo de vida em realizar algo diferente, em ter esse diferencial na Libras, você também está desistindo dos surdos. Hoje, no Brasil, são mais de 9,7 milhões de surdos. E a maioria das pessoas não sabe se comunicar com surdos no dia a dia. A boa notícia é que é possível você aprender, você absorver a Libras sem você ter que decorar sinais. Também tem uma outra boa notícia, você pode absorver a Libras sem ter que decorar nenhuma única regrinha sequer. A grande verdade é que lá atrás, quando você e eu éramos bebês, a gente foi absorvendo o português sem ter que decorar palavras e sem ter que decorar regrinhas. O nosso cérebro foi absorvendo isso, porque a gente estava num ambiente propício para poder absorver o português. Agora, hoje, como eu e vocês somos adolescentes, jovens, adultos, algumas pessoas que estão aqui são idosas, por exemplo, obviamente, o jeito como o seu cérebro pode fazer para absorver a Libras não é a mesma forma como você era bebê. A boa notícia é que eu e a minha esposa Raquel, que é surda, mapeamos exatamente como que pessoas ouvintes, que obviamente não são bebezinhos, não é criança, mas podem absorver a Libras e se tornarem influentes em Libras em apenas oito semanas. Aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, você está vendo a minha aluna Adriana Zanotti. Ela passou mais de 23 anos tentando aprender a Libras e não conseguia, não tinha resultado, não ficava feliz com o desenvolvimento dela, não se sentia preparada para se comunicar. Mas, então, ela tinha o sonho de trabalhar na educação de surdos, fazer a diferença na comunicação com surdos, preparando os surdos, preparando crianças, ensinando adolescentes a se desenvolverem mais, porque ela é psicopedagoga. E agora, que finalmente ela se tornou fluente usando o nosso método, ela não só interpreta na igreja, como também passou a fazer o ensino para crianças surdas. Essa daqui é a Andresa Abreu. Ela sabia pouquíssimo da Libras, mas, aplicando o nosso método, se tornou fluente em Libras em oito semanas. Nesse vídeo aqui, que está disponível em nossas redes sociais, você vê que ela está sinalizando de forma clara, de forma tranquila, de forma segura. E ela está contando um relato de quando ela foi fazer uma viagem para outro estado. Ela chegou lá e o curso que estava sendo ministrado na área teológica era totalmente em Libras, e ela conseguiu fazer a sinalização, conseguiu entender, conseguiu participar do curso, conseguiu interagir com outras pessoas ali naturalmente. Tudo por quê? Porque ela se tornou fluente em Libras, aplicando o nosso método na prática. Para além disso, aqui a gente já tem uma outra pessoa, a Estela Aguiar, que é uma psicóloga, que tinha o sonho de poder aprender a Libras para poder se comunicar com os surdos, para poder realizar atendimento aos surdos. E você vê que ela também agora está sinalizando com leveza. Ela usa as expressões faciais, expressões corporais, sem ter que ficar se preocupando com regras gramaticais, sem ter que ficar se preocupando com qual é o sinal que ela vai usar na hora. Obviamente, essas coisas são importantes, mas você primeiro se torna fluente para depois você entender essas regras e o uso delas e como é que você vai fazer. Olha a felicidade dela de poder realmente ter a sinalização clara agora. Para além disso, aqui tem o Everson Ribas, aqui tem também a Érica Ferreira, tem aqui também o John Clayton. O John Clayton, inclusive, aqui nesse outro vídeo, ele está fazendo a interpretação de uma música para Libras. Vou pular um trechinho aqui para você ver. Inclusive, essa música que ele estava ouvindo aqui nesse dia estava em inglês. Percebe? E aí, não para por aqui. A gente poderia ficar bastante tempo aqui conversando sobre pessoas que aplicaram nossos métodos e se tornaram fluentes em Libras. Mas agora eu quero falar sobre você. como que está a sua Libras hoje? Como que estão os seus resultados na Libras? Você ainda está na decorebo de sinais, na decorebo de frases, tentando decorar, tentando entender como é que funciona a gramática, ou você já consegue sinalizar com fluência? Cada uma dessas pessoas aqui se tornaram fluentes em Libras em oito semanas, em dez semanas, ou em seis meses. Tudo isso conforme a quantidade de aulas que elas estavam fazendo por semana. E para quem se tornou fluente em Libras em oito semanas, adivinha quantas aulas que a pessoa fez por dia? Uma única aula. Exatamente. O grande segredo do método fluente em Libras é que ele envolve diversas áreas do cérebro diferentes e, ao mesmo tempo, fazendo com que a Libras realmente fique impregnada na sua mente e que você consiga desenvolver uma outra forma de captar o ambiente à sua volta e a forma como você sinaliza. Isso, além de fazer você se sentir empolgado e feliz porque você realmente está aprendendo e de verdade, isso faz também com que esse aprendizado fique realmente na sua mente. Por isso, no método fluente em Libras em oito semanas, em oito semanas, de fato, você está fluente em Libras. Ao contrário do jeito tradicional de aprendizado da Libras que os cursinhos tradicionais seguem e fazem com que você fique lá cinco anos ou mais pagando mensalidades ou gastando o seu tempo, transporte e tudo mais, ao invés de realmente estar preparado para a sua comunicação. No exato momento em que eu estou publicando esse vídeo aqui, tenho três convites para você. O primeiro convite é eu estou realizando a Semana da Fluência na Libras e aqui embaixo tem um link para você entrar lá, você vai colocar o seu nome, seu e-mail e você vai pegar o seu acesso completo ao método Libras pela Libras. Ele é um método pago, mas eu e minha esposa Raquel, que é a Suda, resolvemos liberar esse método gratuitamente e por completo por alguns dias. e nesse exato momento está disponível o link aqui embaixo. Vai lá! O segundo convite que eu tenho para você é você já entendeu que eu estou mostrando para você uma nova possibilidade, um novo caminho para você se tornar fluente em Libras através do nosso método Fluente em Libras em oito semanas. Através desse método você vai ter a orientação direcionada, o passo a passo, os materiais de apoio para você poder baixar, os materiais em Libras na sequência correta, na sequência perfeita de aprendizado para você realmente ir absorvendo a Libras de forma simples, prática e intuitiva para que em oito semanas você também se torne fluente em Libras. Ah, Matos, mas eu viajo muito a trabalho, eu tenho pouco tempo. Beleza! Se você fizer duas aulas por semana, você em seis meses vai estar fluente em Libras também. Percebe? Então, o método funciona e você viu aqui eu mostrando depoimentos e histórias de várias pessoas, você pode ver aqui em nossas redes sociais também incontáveis pessoas que não sabiam Libras e agora sabem. Se você também quer fazer parte do método fluente em Libras, acessa o link que está aqui embaixo, é um outro link. Lá vai ter uma página especial com uma aula experimental completa e gratuita para você ver o método fluente em Libras por dentro, entender melhor como ele funciona e lá você pode fazer também a sua inscrição no método ou mesmo conversar e tirar suas dúvidas com o nosso time diretamente no WhatsApp. E o terceiro convite que eu tenho para você é, talvez, mesmo com as duas oportunidades anteriores, você quer dar novos passos na Libras e você quer contar com a minha orientação, com o meu apoio, com o meu direcionamento, passo a passo, olho no olho, em um grupo seleto de mentoria comigo. E se você quer fazer parte da mentoria comigo, em grupo, onde a gente vai ter também uma reunião individual, eu e você, olho no olho, entendendo exatamente quais são os seus gargalos na Libras, entendendo exatamente quais são os seus sonhos, seus objetivos na Libras, entendendo exatamente como você pensa, sente e age, ou seja, como você realmente aprende, como você vivencia isso no dia a dia, você pode entrar e se aplicar para a minha mentoria evoluir na Libras. tem um link dela logo aqui abaixo e também tem um link onde você pode conversar com o meu time no WhatsApp e ter mais informações. Então, agora é com você. Você só não aprende a Libras ou só não se torna fluente em Libras se você não quiser, porque as oportunidades estão aqui embaixo para você. Vai lá!